Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre uma adaptação que eu sei que vocês estão muito animados para saber mais, que é Fazendo Meu Filme. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. O vídeo de hoje vai ser uma mistura de tudo sobre com as minhas primeiras impressões de Fazendo Meu Filme porque o Prêmio Vídeo e a Galeria me chamaram para a pré-estreia de Fazendo Meu Filme que rolou aqui em São Paulo na semana passada e teve presença do elenco, a gente assistiu o filme, teve coquetel depois, a Paulo Pimenta estava lá, teve papo com os atores, com o diretor, enfim. Foi super legal, foi um evento bem gostoso e a gente teve a oportunidade de assistir Fazendo Meu Filme na tela do cinema. Então foi muito especial e aí vou dar uma misturada aí porque eu sei que tem muita gente que já leu os livros e estava super animado para ver e que é muito saber o que eu achei do filme, o que eles podem esperar do filme que estreia no dia 14 de fevereiro no Prime Video. Mas também tem gente que com certeza vai cair de paraquedas aqui, nunca nem ouviu falar. Então vou contar um pouquinho mais para vocês, a gente vai conversando, vamos falar um pouquinho de tudo e obviamente esse vídeo aqui não vai ter spoilers, então não precisa se preocupar, tá? A Paula Pimenta é autora do livro e ela já escreveu outros livros que também foram adaptados, como foi o caso de Cinderela Pop, que inclusive é um filme que eu amei muito e também ela fez um dos contos que deu origem aos quatro filmes de Um Ano Inesquecível que saiu no Prime Video no ano passado e inclusive tem vídeo aqui no canal, tem entrevista, enfim, tem um pacote completo ali do Um Ano Inesquecível também. Então eu estava bem animada com Fazendo Meu Filme, mas esse foi um projeto que começou a ser feito lá na pandemia, né? Então lá em 2020, quando as coisas começaram a ficar muito incertas em relação a cinema, produções e tal, a gente viu uma mudança muito grande em formatos, em coisas, projetos que estavam sendo buscados e naquela época houve um grande boom da compra de direitos de livros, né? Para serem adaptados para filmes e tudo mais, isso estava super em alta e obviamente isso rolou também e deu até uma mega aquecida no mercado nacional, né? A gente teve várias outras adaptações que foram saindo, inclusive o próprio Um Ano Inesquecível e o Fazendo Meu Filme começou a ser feito ali, então teve roteiro em 2020, anúncio do elenco, várias coisas. Eles gravaram o filme em 2021 e aí um grande silêncio. E a gente sabe que tem muitos projetos, né? E principalmente de adaptações que eu estou olhando aí, vocês sabem que eu estou pensando exatamente naquele ali que era da Warner, foi comprado pela Netflix e a gente foi iludindo várias vezes. Então assim, a gente sabe que tem várias adaptações que acabam indo parar na geladeira, seja por N motivos diferentes, né? E eu sei que o Fazendo Meu Filme, apesar da gente ter inclusive um teaser, né? Que foi lançado na época do final das gravações e da gente saber que o fandom desse filme é muito grande, né? Enfim, as pessoas acompanham esses livros e conhecem eles há anos, então é um fandom que já existe há muito tempo e que com certeza só vai ficar maior agora com o filme. Enfim, né? A gente estava lá vendo, assim, assistindo as coisas acontecendo. E desde então a gente teve um grande silêncio em relação a Fazendo Meu Filme. Até que no começo desse ano, estamos em 2024, então três anos depois, a gente teve o anúncio de que Fazendo Meu Filme finalmente tem uma data de estreia, que é 14 de fevereiro, mas que diferente do que a gente imaginava antes e diferente do que foi pensado antes, o filme não iria para os cinemas, mas sim para o streaming. Obviamente, todas essas escolhas têm muitos prós e contras, né? Tem vários motivos pelos quais isso pode ter acontecido. E também eu acho que um dos grandes, um dos principais motivos é que lá em 2021, mesmo com a pandemia, o momento do cinema era muito diferente, né? O cinema, o local cinema, né? O filme para a telona era muito diferente e o momento do streaming também era muito diferente. E de lá pra cá a gente teve um grande chacoalhão no mercado por N motivos, não só a pandemia, não só as produções, mas também, né? Greve de roteiristas, greve de atores, enfim, muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Então eu acho que é até compreensível. Existia também uma expectativa, né? Para assistir esse filme no cinema. Eu tive essa experiência e eu sei que vários fãs que estavam na pré-estreia também tiveram essa experiência. Então, obviamente, isso é muito legal. Mas, particularmente, eu acredito que o Fazendo Meu Filme, ele seja um filme que vai funcionar muito bem no streaming, né? É óbvio que ele é um filme que precisa ter o boca a boca, né? É um filme nacional e a gente sabe que cada vez mais a gente tem tido muita dificuldade de ver filmes nacionais nos cinemas e batendo de frente com grandes lançamentos. E esse mês de fevereiro, por sinal, tá muito, muito intenso, com muitos lançamentos, né? E o curioso é que tá com muitos lançamentos nos próprios serviços de streaming, não tanto nos cinemas, né? Mas lá fora a gente tem grandes lançamentos de Dia dos Namorados, né? Porque, afinal de contas, agora em fevereiro é o Dia dos Namorados lá fora, né? Mas eu entendo que existe uma lógica por trás dessa decisão. E eu acredito, depois de assistir o filme, que foi uma boa decisão, né? Eu acho que esse é um filme que vai funcionar muito bem para o streaming. Ele não é um filme longo e eu acho que, estando no streaming, ele vai atingir muito mais pessoas, né? Querendo ou não, eu acho que a gente tem que levar em consideração que, cada vez mais, os streamings têm, enfim, lançamentos globais, né? Que têm a capacidade de atingir diversos países diferentes. E, enfim, eu acho que isso sempre acaba gerando mais interesse pelo filme. Principalmente por ele ser uma comédia romântica adolescente, né? Isso tem também bombado muito no streaming. Acaba sendo um tipo de filme que atrai muita gente. Enfim, então eu compreendo essa decisão. Mas eu entendo que existe uma tristeza porque ele não foi para os cinemas. Principalmente porque, no próprio filme, a nossa protagonista, ela é completamente obcecada por filme. Então, obviamente, vamos falar um pouquinho sobre a história. Fazer o Meu Filme é uma série de livros. Esse é só o primeiro. E a gente vai seguir a história da Fanny, que é a nossa protagonista, a Stefania. E ela é completamente obcecada por Hollywood, por filme. E não só filme de romance, apesar dela amar bastante o gênero. Mas ela é bem eclética, gosta de muitos filmes diferentes. Inclusive, super me identifico com a lista de filmes favoritos dela. Porque eu amo vários daqueles filmes. Então, a gente tem animação, tem ação, tem romance, tem drama. Enfim, tem vários filmes diferentes na lista dela. E aí, a gente vai ver um recorte da vida dela. Ela está no penúltimo ano da escola. O próximo, então, é o último. Ela está vivendo ali um momento de primeiros amores, crushes, desilusões amorosas. E no meio do caminho, os pais dela vão indicar e falar para ela se inscrever para um intercâmbio. E esse intercâmbio pode mudar tudo na vida dela. Porque, afinal de contas, significa que ela teria que deixar para trás a vida, os amigos, a escola, tudo que ela conhece. E enfrentar uma nova experiência num país diferente. A gente tem aí uma premissa que é bem básica. Esse livro da Paula Pimenta, ele foi lançado em 2009. E eu sinto que ele tem uma vibe de 2009. Inclusive, tanto o livro quanto o filme se passam também nos anos 2000. Isso me remete muito ao De Volta aos 15, né? Que é a série baseada nos livros da Bruna Vieira. Porque também tem essa característica, né? De se passar ali nos anos 2000. De ter essa nostalgia dos anos 2000. E que eu acho que é muito legal. Principalmente porque aqui no Fazendo Meu Filme, isso faz muito parte da personalidade da história. A história, ela faz sentido com aquele período temporal de 2000 e pouco, né? Anos 2000. E eu acho que isso é muito forte na história. Então, faz todo sentido eles manterem isso para o filme. Particularmente, falando do filme, eu gostaria de ter visto um pouco mais disso na estética geral, né? Da história e tudo mais. Porque eu acho que, por exemplo, fazendo essa comparação com o De Volta aos 15. O De Volta aos 15 entra totalmente, né? Dentro dessa temática. Mas é óbvio que o De Volta aos 15 tem um agravante nesse sentido. Por conta de ter toda a viagem no tempo. E o fato de que ele precisa estabelecer realmente essas grandes diferenças. Entre os tempos que acontecem ali na série. Enfim, voltando para o Fazendo Meu Filme. Eu acho que teria sido legal a gente ter essas características mais explícitas. Mas a gente tem várias coisas legais. Então, a gente tem uma cyber shot, né? A gente tem a Fanny ali tirando fotos com a cyber shot e tudo mais. Então, tem essa coisa. Tem o Léo, né? Que é o interesse amoroso da Fanny. A gente vai falar dele. Claramente, ali, ele já tem uma crush na amiga dele. Mas ele tá querendo, né? Tipo assim, disfarçar. Mas, ao mesmo tempo, ele tá preocupado com como ele vai falar com ela. E isso, obviamente, não é uma preocupação para os tempos atuais. É, né? Em certo ponto. Mas não é. Porque a gente tem ligação, tem videochamada. Enfim, né? A gente tá online o tempo inteiro. E a gente tá conectado com pessoas em outros países, outras cidades. Enfim, o tempo todo. A dinâmica disso mudou. E eu acho que esse comentário dele, ele traz a gente bastante para essa realidade dos anos 2000, né? Que a gente tinha que considerar quanto custava uma ligação para outro estado, para outra cidade, para outro país. E que era, assim, caríssimo, né? Enfim. Então, eu acho que o filme tem essas características. Eu acho que é muito importante que ele se passa nos anos 2000. Enfim, por conta de tudo. Da própria história mesmo. E de várias questões da nossa protagonista. Mas eu acho que teria sido legal ter ouvido mais músicas icônicas dessa época. Talvez ter trazido isso mais visualmente mesmo para o filme. Porque eu acho que isso teria enriquecido demais. Eu acho que o filme, e no próprio trailer a gente vê isso, ele abusa, usa e abusa de alguns elementos visuais que ajudam a criar essa história, né? E eu acho que isso é muito legal. Porque é uma quebra da quarta parede, né? Que a nossa protagonista tem. Já que ela ama tanto filmes. Já que ela quer tanto ver esse formato na vida dela, né? Ai, se a minha vida fosse um filme. Então, eu acho que tem bastante isso. E ali mais para o final da história, a gente tem um elemento visual, né? Que vai ajudar bastante a conectar com essa ideia de um filme mesmo. Então, ela decupa a história ali, uma situação que está acontecendo, em cenas, né? Em takes ali da vida dela. Então, ah, cena 1, né? O take 1 aqui é para acontecer tal coisa. Aí o take 2, a gente vai, né? Faz parte de um plano ali que ela está traçando. Eu achei muito legal essa parte. Eu acho que deu toda uma personalidade para a história. Eu não li o livro, então eu não sei como isso funciona no livro, né? Mas eu achei que isso funcionou muito bem. Porque a gente está falando de um filme e de um livro e de uma história que dialoga diretamente com o formato que ele está ali, né? Com ele ser um filme. Então, eu acho que essa brincadeira, essa quebra da quarta parede é muito legal. Enriquece demais a história. E nesse momento, eu gostei muito dessa decisão de fazer essas cenas, de fazer essa decupagem, uma coisa que parece muito um filme. E eu acho que teria sido muito legal se isso tivesse sido usado durante o filme todo e não só nesse conflito final ali da história, né? Eu acho que talvez isso teria ajudado conectar o filme inteiro e, enfim, usar mesmo essa ferramenta e essa linguagem que funcionou muito bem e que eu acho que tem tudo a ver com a história do filme. De qualquer forma, vamos conhecer a Fanny, vamos conhecer os amigos dela e vamos conhecer o Léo, que é o nosso protagonista. Ele é um garoto que é o melhor amigo da Fanny, os dois têm uma relação ali e, nesse filme, a gente vai ver um pouco dos problemas que eles vão enfrentar, né? Existe ali uma falta de comunicação, existem algumas frustrações que um tem com o outro e, principalmente, com essa possibilidade da Fanny ir fazer um intercâmbio e do quanto isso mexe com a dinâmica que os dois tinham e vai colocar eles em situações que eles nunca imaginaram. Então, a gente vai ter um clichê muito grande ali entre eles, mas que é super fofo e eu acho que, com certeza, um dos maiores destaques é a química entre os dois protagonistas. Eu não sei se os dois são amigos, né? A Bella e o Xande, que são os atores que interpretam a Fanny e o Léo. Não sei se eles já eram amigos antes, se eles se tornaram muito amigos por causa do filme, mas, com certeza, dá pra entender por que eles foram escolhidos pra dar vida a esses personagens. Eu não conheço os personagens do livro, mas eu acredito que eles estejam bem traduzidos aqui nesses personagens e a dinâmica dos dois é muito boa. Eu acho que, de longe, é uma das minhas coisas favoritas desse filme. Essa dinâmica, essa química entre eles, né? E é o que eu tô dizendo. A gente tá falando de uma história que é clichê, que vai se basear em vários clichês e que você vai se pegar não sabendo o que vai acontecer, mas já esperando certas reviravoltas, certos momentos, certas coisas. Então, obviamente, são vários clichês, mas eu acho que quando a gente tem essa conexão entre os personagens, isso acaba, com certeza, tornando aquela história algo muito diferente, muito especial. E eu sinto que aqui, com esses dois protagonistas, a gente tem muito isso, né? Então é muito legal ver essa jornada dos dois. Mesmo que a história não gire só em torno desse relacionamento, a gente tem outras questões, né? A gente tem a Fanny tendo que se questionar se ela quer fazer esse intercâmbio, como é que vai ser, né? Porque ela tem medo, ela tem receio também, tá confortável na vida dela. E a gente vê também que existe um conflito ali entre o que a mãe dela quer que ela faça e o que ela gostaria de fazer. São questões de um filme coming of age, que a gente já assistiu várias vezes, mas que eu acho que vai se destacando com certas diferenças que a história traz, com toda essa brincadeira sobre um filme, sobre ser um filme, sobre o formato de um filme e tudo mais. E principalmente, eu acho, com a química entre os dois protagonistas, principalmente. Mas eu acho que o elenco todo tá super bem, eu acho que dá pra ver que tem uma amizade ali, que eles tiveram uma relação muito boa. Eu imagino que gravar na pandemia também tenha trazido um pouco mais essa sensação de conexão, porque era um momento que a gente tava muito desconectado de tudo e de todas as pessoas. Então assim, eu acho que isso funciona super bem na dinâmica e dá aquela sensação e a gente tá vendo realmente esse grupo de amigos, né? Então, enfim, eu acho que tudo isso funciona super bem, a gente acaba tendo uma história que é divertida. Eu fiquei emocionada em vários momentos, fiquei risada em vários momentos, mas eu acho que o final, ele é super otimista, digamos assim, né? Ele é um final diferente, eu não sabia muito bem o que esperava desse final, então eu acho que ele traz uma história legal, ele vai te carregando ali por aquela história, vai te fazendo se envolver com aqueles personagens e com aqueles problemas, que obviamente são problemas pequenos, né? Assim, no grande esquema das coisas, não é um filme que vai trazer questionamentos, nossa, qual é o sentido da vida e etc. E também tá tudo bem, nem todos os filmes precisam fazer isso, né? Mas eu acho que dentro de tudo isso, da forma com que o filme constrói, a gente olha aqueles personagens e por mais que seja assim, ai, uma coisa muito, nossa, ela tá muito preocupada com o intercâmbio, se ela vai, se ela não vai com o amigo dela, se ela gosta dele, se ela não gosta, mas a gente acaba se envolvendo naquela história e se importando com os problemas desses personagens e eu acho que essa é a base de qualquer história boa. Então, fazendo meu filme foi uma ótima experiência, é um filme super gostoso de assistir, é um filme pra você dar risada, pra você se emocionar, pra você se apaixonar pela história, pelos personagens, então eu achei que foi uma ótima adaptação. Sempre que eu vejo uma produção brasileira que vai pra esse lado da história, que traz esse tipo de produção pro nosso mercado, eu sempre acho que é muito importante, o Brasil tem, assim, atores jovens, né? Atores mirins muito bons, a gente tem um público que gosta muito desse tipo de produção e que abraça muito isso, e a gente tem materiais originais, né? Livros que podem ser adaptados e que tem esse público-alvo, que também são muito bons. A Paula Pimenta é um exemplo, mas a gente tem vários outros, então é muito legal ver isso acontecer e ver isso sendo desenvolvido, então o Fazendo Meu Filme foi uma ótima surpresa por conta disso, eu tenho certeza que vocês vão adorar, e como eu disse, o filme estreia no dia 14 de fevereiro no Prime Video, aposto que vocês vão estar sentadinhos lá no dia, esperando pra dar o play. Então, é isso. O nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, depois da estreia do filme, vou trazer pra vocês um vídeo com spoilers, pra gente comentar tudo o que acontece nesse filme, então não esquece do quê? Se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo!